E aí pessoal da Solucera, tudo bem com vocês? Titi Nara, de vocês, para eu estar falando sobre o 3DIT novamente. E dá um pitaquinho aí sobre o 3DIT Victory, que está sendo planejado, está sendo anunciado, está sendo criado aos poucos aí. Para quem não está sabendo, o sistema 3DIT, o Defensoriz de Tóquio 3ª edição, que atualmente tem na sua versão final o Alpha, tem o Alpha revisado, né? A segunda edição do Alpha, foi anunciado pela Dragão Brasil, a revista digital da Dragão Brasil, que vai ser feito um novo 3DIT, mediante, pelo que tudo indica, acho que o Cassaro já comentou, o pessoal já tinha uma boa ideia disso, mediante financiamento coletivo, tá? E esse 3DIT se chamaria 3DIT Victory, com esse E, né? 3D ET, em vez de ser aquele E do tipo de banda sertaneja, né? Chitãozinho chorou aquele E, que eu não sei o nome daquele E lá, virou um E normal. E é Victory. Victory, por vários motivos, pelo V de Victory representar o 5, né? Seria, talvez, a quinta tentativa, a quinta versão do 3DIT, assim, dizendo, é e não é, né? Porque teve o 4DIT, agora seria o 5DIT, mas mantendo a nomenclatura tradicional. Victory também pela questão do Street Fighter, né? Street Fighter 2 Victory, também, talvez, pode ser uma referência. E o Victory pela vitória, né? A Victory, a semideusa lá, dos quadrinhos do pessoal do mundo da Tormenta. O que tem de novo? Será que vai dar boa pra solo? E aí, o que eu tô achando disso tudo? Eu não tô bem por dentro, porque eu não estou assinando, atualmente, a Dragão Brasil, tá? Gostava das versões antigas, a atual, eu não li, então, não sei dizer se tá melhor, tá pior. Eu vi uma ou outra edição, quando seria gratuita, assim, tipo, ah, exemplar grátis, ou promoção, ou dia do não sei o que lá, que eles davam uma edição grátis, eu peguei essas aí, tá? Mas, então, não tenho uma opinião muito formada sobre a Dragão Brasil atual, não posso dizer. Com certeza deve estar boa, mas, se eu disser que tá boa, eu vou estar chutando, tá? Ou tá ruim, tá qualquer coisa, não sei. Mas, nela, tá saindo as edições, então, eu só tô acompanhando pelo que o pessoal tá comentando, tá? Então, eu não vou fazer um review das mecânicas e tudo mais. Mas, um princípio que era claro, já que, em algum momento, eles precisariam fazer, é que, em algum momento da trajetória da história do 3D&T, o 3D&T Alpha se tornou um sistema meio inchado, tá? A gente tem, sim, o livro básico, que ele é um livro básico, beleza, tá? Só que aí a gente teve uma inserção, fora de ordem, tá? De Manual da Magia, a gente teve Manual do Aventureiro, a gente teve Manual do Aventureiro do Tormenta, a gente teve o Brigada Ligera Estelar, com os seus próprios manuais, a gente teve o Megacity, com o Manual do Aventureiro Megacity, e várias revistas da Dragão Brasil, nesses muitos anos aí, criando adaptações. O que isso tem a ver? Cada uma dessas publicações que eu falei, trazem regrinhas a mais, trazem regrinhas extras, e essas regrinhas, individualmente, elas não representam muita coisa, tá? Mas, nesse histórico aí de, cara, deve ter pelo menos uma década aí de 3D&T Alpha, se eu não estou enganado, já está há alguns anos rolando 3D&T Alpha. O que aconteceu é que, hoje, hoje, 2021, se você pegar e botar assim, ó, ficha 3D&T Wolverine, 3D&T Alpha Wolverine, muito provavelmente você vai achar, ou de algum herói da Marvel, ou DC, ou personagem famoso aí, bota lá, Geralt, The Witcher 3D&T Alpha, capaz de você achar uma ficha dele. Só que, pra quem não acompanha todas essas publicações, pra quem leu o manual Alpha, o manual, o core lá, o central, e não leu o resto, você pode olhar isso e dizer não entendi nada. Porque tem os kits e várias vantagens únicas que foram sendo adequados, foram sendo colocados aí, e que tem uma certa importância, porque, assim, se viu que dava pra você emular melhor o Piccolo, o Coisa, o Goku, o Fera, o WarGreymon, né? Com esses kits, então foram se criando vários kits e vantagens, então, as vantagens únicas e kits e poderes, habilidades que existem no mundo do Alpha inteiro, em todas as publicações do Alpha, são centenas. Então, dá pra você criar um Piccolo muito parecido com o Piccolo do Dragon Ball Z, e não só você imaginar ou você interpretar narrativamente aquilo. Você pode trazer vários traços desse personagem com bônus, com pontuação, com mecânicas. E esse é o ponto, tem várias pequenas mecânicas extras que estão aparecendo, que são desses kits, né? Então, você pode somar vários kits pra fazer o teu personagem ficar mais parecido com o que ele, com o que você quer. Ou fazer uma adaptação mais parecida, que alguém olha e diga Putz, aqui parece o Piccolo mesmo, isso parece o Coisa, parece o Fera, parece o Goku mesmo, parece o Darth Vader mesmo, tem esse poder aqui, cara, é isso aí mesmo. Que antes, não que o Manual Alpha e que os outros, outras versões antigas do 3DT, não é que não dava pra fazer, mas é que tem coisas que você ia interpretar. Então, por exemplo, o Darth Vader, você colocaria nele força, sei lá, 4, e você colocaria luz do lado, ou elétrico, pra tentar emular o sabre de luz do Darth Vader, né? E, tá, mas como é que eu vou emular a força nele? Eles teriam que, talvez, pegar magia, talvez pegar algum outro poder de membros elásticos, ou botar poder de fogo e dizer que é contusão, quando ele usa, né, o negócio de empurrar o outro oponente, ou de dar o force choke, né, o estrangulamento. Como é que eu faço? Então, você ia fazer de um jeito e talvez você ia ter que anotar pra explicar, ou dizer, ó, eu tô fazendo isso, mas quer dizer tal coisa, né? Eu tô botando força 4 luz, ou força 4 elétrico, força 4, alguma coisa assim, mas é o meu sabre de luz. Aí, outro cara teria força 4 elétrico e seria o shocker do Homem-Aranha, que dá um socão com aquela luva lá e tudo mais. Então, né, pra algumas pessoas isso bastava, isso bastou por muitos anos, mas pra algumas pessoas não. Então, esses kits vêm pra você ter equipamentos, o teu próprio equipamento ter pontuações, né, você ter um ponto pro teu próprio equipamento, desvantagens e vantagens pra ele, você poder comprar, fazer o teu equipamento ser um personagem praticamente, né. Então, isso permitiu muitas, uma personalização muito grande ao 3D e T, o que é algo positivo, mas com essas centenas de kits e regrinhas e mecânicas extras, eu hoje olho uma ficha de 3D e T, eu normalmente não entendo ela, né, ainda mais quando começa com equipamento e que pega uma vantagem de um kit, a outra do outro, a outra do outro e forma uma ficha grande de 3D e T. Antes, a ficha do 3D e T eram três linhas, uma linha por força, habilidade, resistência armadura, poder de fogo, pontos de vida e pontos de mana, né, uma linha você anotava tudo isso e na outra linha você colocava, tipo, ah, perícia e vantagem, duas, três vantagens ali, deu, né. Então, agora, com essas várias vantagens, se você não manja, você vai ter que procurar em vários manuais, vários manuais bem diferentes, pra tipo, ah, tá, é até aqui o personagem, essa regra desse manual, essa regra desse manual, então, ficou algo muito mais especializado, dá pra você personalizar muito mais o teu personagem, mas ao mesmo tempo aumentou o grau de dificuldade, aumentou o grau de conhecimento prévio que você precisa ter pra fazer essa ficha mais customizada. Outro ponto, se eu for jogar com alguém que manja de todas ou da maioria dessas vantagens, e esse cara for construir um piccolo, e eu quero construir um Gohan, e a gente vai botar os dois pra jogar juntos, e eu só sei, só conheço o manual básico, vou ficar nele, cara, vai dar uma diferença absurda dos personagens. Porque a grande vantagem dos kits, e todo mundo sabe, é que você paga pouco por algo bom, né. Então, por exemplo, se você fosse tentar emular o ganho de vida, que acho que tem o poder de um kit, que é escudo de carne, tanque de carne, uma coisa assim, sabe, uma coisa pra mostrar que o cara é parrudo, ele aguenta a porrada, né, ele é resistente pra caramba. E escudo de carne, acho que é a mão. Então, se você comprar duas, três vantagens, poderes de kits, que tem a ver com um cara resistente, poderoso, e eu tentar emular isso só com o manual básico, você vai ficar muito mais tanque que eu. Não tem, não tem como com a mesma pontuação eu chegar lá só com o manual básico. Pode ser que eu esteja falando bobagem, tá, eu não, óbvio, como eu não conheço todas as novas vantagens, não tentei fazer isso, mas fica muito claro, né, às vezes você vê a quantidade de pontos de vida que o personagem tem, você olha a pontuação que foi gasto, e é tipo, caraca, pô, dá pra fazer, dá pra fazer um troço power daí, né, com 12, 13, 15 pontos, aí já dá pra fazer um negócio bacana. Enquanto que, só comprando as pontuações, vantagem e desvantagem normal, né, com algum personagem X, com os kits ele fica Y. então já entra aí uma questão louca, que é jogar só com o manual básico, você usando só o manual básico e os outros usando os kits, já fica desequilibrado. Não que o desequilíbrio seja algo, seja uma falha completa, seja um pecado capital, não, tem tudo que tem que ser balanceado, eu acho que não precisa tudo ser balanceado, mas é um ponto a ser visto, né, só que aí entra, já somando isso a de que a dificuldade pra você conhecer tudo e fazer o teu personagem tal qual você quer, esse pico, fica muito mais difícil, vai demorar, se você não leu todos os manuals, vai demorar bastante tempo pra ver tudo que tem, conhecer, então é um, é uma curva de aprendizagem, de aprendizado mais demorada do que era, antes era assim, a tua curva de aprendizagem era muito rápida, você leu, já entendeu, já tem ideia pra um outro personagem, aí você leu tudo, tudo ali, beleza, pode ser que você não entendeu, mas aí na próxima você lê de novo, beleza, agora não, agora você tem que ir fechando, pegar poder de um, pegar poder do outro, não é como se eu pegasse um pacote, você pode ir pegando com o poder de cada, e o Victory vem já com essa mentalidade, que é, cara, o Alpha tá inchado, tá inflado, isso tem pontos positivos, nunca vamos esquecer disso, mas saiu daquilo que era parcial, um sistema pré-iniciante, um sistema mais simples, um sistema, uma curva de aprendizagem rápida, que fazendo a ficha, e jogando poucas cenas, você já tá manjando, já tá achando bacana, o sistema já tá aproveitando, já não tá mais pensando sobre o sistema, você já tá jogando o jogo, então, aí já fica um pouco mais complexo, e o 3D Victory vai tentar, trazer isso de volta, simplificando rolagens, simplificando regras, de novo, agora vai ter só um manual básico, pra ter as regras, beleza, a gente volta, desce uma escala novamente, voltamos a, parece que é o negócio de economia, da inflação, o dinheiro tá meio desvalorizado, tem que pegar muito dinheiro, pra fazer alguma coisa, vamos cortar uns zeros, e criar uma nova moeda, parece um pouco isso, então, por um lado, eu acho interessante, eu não acompanhei, toda essa curva do Alpha, então, quando eu voltei a jogar, e a ler, o Alpha já tava nesse estilo, então, caraca, fiquei no manual básico mesmo, tanto que se alguém for ver, minha jogatina lá, de Brigada Ligeira Estelar, eu usei só o manual básico, e o Brigada Ligeira, não peguei outros, o Brigada Ligeira, um só, o básico, não peguei outros, pra ficar só ali, e, então, o Victory, vem trazer essa, essa questão, ele mantém, força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo, que é a cara do sistema, acredito que isso, eles nunca vão mexer, né, mesmo que algumas pessoas, considerem que deveria ser mexido nisso, eles não, a princípio, não vão mexer, e agora vai voltar a ser uma pool de dados, né, ou seja, quanto mais poder, mais capacidade você tem, mais dados você lança, sendo um, o normal e o máximo, se eu não ter enganado, três dados, e daí parece que cada valor, ali nesse dado, vai te dar um sucesso ou não, então se eu lançar um dado, a chance de ter sucesso é só aquela, dois dados a mais, três a mais ainda, então não há soma, cada dado é visto individualmente, até onde eu, até onde eu notei, tá, a princípio parece que a magia também vai estar um pouco mais aberta, mas acho que isso ainda está em debate, ainda está em discussão, né, então, estou ansioso sim, para ver o 3D e ter o Victor, acredito que ele vai ser bom para o solo, né, com essa simplificação, essa questão de poucos dados aí também, dessas numerações de, ah, se o cara faz X é um dado, tal coisa é dois dados, tal coisa é três dados, meio que isso é o limite, assim, acho interessante, né, mais fácil de você, parece mais fácil de organizar as coisas, mas para quem joga solo, que é o foco aqui desse canal, meu, a gente, se você gosta da primeira versão do 3D, sei lá, do Street Fighter Alpha 3, você pode jogar, e não tem problema nenhum, porque esse é um ponto que os soladores aí, né, o pessoal da solo espera, não tem muito problema, que é, e se ninguém joga o sistema que eu estou jogando, só preciso, como aquele cara do TikTok, se você tem só uma pessoa jogando, essa pessoa gostou, dá para rolar, então, como solador, assim, essa nova versão, para mim, não mata as antigas, elas vão continuar válidas, eu vou continuar jogando e gostando delas, lendo elas, né, e pensando em jogatinas para elas, porque, quanto mais estiver melhor, para, talvez para grupos assim, tenha que ser decidido, né, vamos migrar para o Victory, vamos ficar no Alpha, e aí, como fica, né, porque todo mundo tem que jogar o mesmo sistema, mas no solo, você joga o que você quiser, e depois se quiser trocar, você troca, se quiser voltar, volta, e é bem mais tranquilo de gerenciar, então, estou ansioso, porque pode ser mais um sistema bacana, a aparecer aí, e se não for, né, tomara que seja, torcendo para que seja, e se não for, dá para continuar jogando o Alpha igual, dá para testar, então, bem de boa, certo gente, isso aí, vamos trazer tantas informações tão específicas, se é algo mais por cima mesmo, mais impressões e sentimentos, explicações, do que um tutorial aí, né, não vou conseguir fazer isso, até que saia o livro, né, quando sair o livro, eu vou conseguir, falar um pouco melhor, porque eu não estou apoiando, a dragão ainda, tá, sabe gente, um abraço, valeu, e aí, e aí, e aí,